Imagine o dissabor. Você abre um chocolate e ele está cheio de ovos e larvas de inseto. Isso ocorreu no Paraná. Na hora de comprar, o consumidor não observou que o prazo de validade do produto estava vencido. Mesmo assim, ele pediu indenização por dano moral ao fabricante. O resultado dessa disputa você confere na reportagem a seguir. Quem nunca teve ou conhece alguém que teve o dissabor de comprar ou comer um produto estragado? Com certeza não é uma experiência agradável. A dona de casa, Gilda Ribeiro, já passou por essa situação. E não foi só uma vez. Primeiro foi a barra de cereal, né? Comprei aí para os meninos levarem de lanche para o colégio. Aí João Paulo me ligou falando que tinha cabelo na barra de cereal. Quando ele abriu, ele ficou sem o lanche na escola. Biscoito, que eu já comprei também com papel laminado dentro. Vem salgado, que você vai comprar salgado, tem mosquito dentro. Tem carne, que eu comprei de supermercado, que vem estragada. Dona Gilda preferiu negociar com os comerciantes e não entrar na justiça em nenhum dos casos. Mas um grupo de consumidores do Paraná, que alegou ter comprado bombons vencidos, que continham ovos e larvas de insetos, decidiu entrar com uma ação de indenização por danos morais. O processo veio parar no Superior Tribunal de Justiça, depois que o TJ do Paraná negou a indenização, alegando que só existe responsabilidade civil se houver dano a reparar. O que não foi o caso, pois não houve prejuízo à saúde e nem à integridade física dos consumidores. Já a defesa sustentou que ocorreu violação do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o artigo, o dano moral é presumido, mesmo não havendo a comprovação de que houve abalo psicológico sofrido pela vítima. O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ele trata basicamente do fato do produto. O fato do produto tem a ver com um defeito. E é considerado o produto defeituoso aquele que atenta sobre a segurança e a incolumidade física do consumidor. O dano moral, ainda que você não precise demonstrar ele, ele tem que ser mais do que um mero aborrecimento. Ainda que a gente saiba que seja asqueroso, ainda que a gente saiba que não seja nem um pouco agradável isso, no caso, até onde a gente pode perceber, a gente não pode falar de um dano moral propriamente dito, porque em momento algum a segurança, a saúde do consumidor esteve posta em risco. Ao julgar o recurso especial, a relatora-ministra Nancy Andrigui entendeu que os consumidores deveriam ser indenizados. Mas a maioria dos ministros da terceira turma avaliou que não, por considerar que cabe ao consumidor ficar atento ao prazo de validade do produto. Quando se trata de um produto vencido, o consumidor tem que estar atento à data de validade, porque a responsabilidade do fabricante no que diz respeitar a qualidade do produto é até a data de vencimento. O promotor alerta ainda que todo cuidado é pouco, principalmente quando envolve alimentos. Dependendo do produto estragado, o prejuízo do consumidor pode ser grande. Essa matéria é tão relevante que a venda de produto impróprio ao consumo, pela lei, tem uma lei específica, a lei 8.137, é um crime. Isso responsabiliza diretamente, muitas vezes, o gerente, o diretor, a pessoa que cuida dessa parte no supermercado. É você vender produtos impróprios, você vender produtos vencidos, você vender produtos que estão, de algum modo, não foram conservados adequadamente. Isso é uma questão de polícia. Isso é tão grave que isso pode, além da indenização do consumidor, essa questão pode ser e deve ser apurada pela polícia através do inquérito policial, que vai procurar identificar dentro daquele estabelecimento quem foi que sometiu ou quem foi que contribuiu para deixar aquele produto vencido ou estragado exposto à venda ao consumidor. Se depender da dona Gilda, a lição foi aprendida. Tem que estar prestando atenção na hora que for comprar e na hora que chegar em casa ficar olhando, né? Ter o tempo de estar olhando o que comprou e como que vai, se não estava com a data validade vencida, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho